Messi e Cristiano Ronaldo na MLS no vídeo de hoje. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal da MLS Brasil e sem demora já vamos para o assunto principal desse vídeo. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, beleza? Bom, vamos lá! Nos últimos dias, a imprensa mundial vem falando sobre a saída de Messi do PSG. Enquanto a isso, eu até acredito que realmente ele não fique mais na equipe francesa. Ao que parece, o clima pro argentino por lá não está dos melhores. A gente viu aí nas notícias que saíram pelo mundo afora. Mas, como bom fã da MLS, não tem como não imaginar como seria a chegada do atual campeão mundial na Liga dos Estados Unidos. Para mim, seria fantástico. Segundo as fontes que deixei aqui na descrição, o Messi teria como destino na MLS o Inter Miami, o time do qual David Beckham, o inglês, o astro inglês, é um dos donos. Inclusive, David Beckham jogou no LA Galax, da Major League Soccer também. Para aumentar ainda mais esse rumor, na última semana de abril, o astro inglês visitou o centro de treinamento do PSG e ficou por um bom tempo conversando com o Leonão. A gente não sabe qual foi o teor da conversa, obviamente, né? Mas, com certeza, isso cria uma expectativa muito grande naqueles que têm interesse em saber para onde vai o argentino assim que seu contrato com o PSG finalizar. Ainda teve todo aquele auê de multa e suspensão do jogador, né? Então, a gente pode afirmar que no PSG o Messi, com certeza, não fica. Mas, fica aí o questionamento, né? Para onde iria o maior jogador de futebol da atualidade? E fala aí nos comentários. Você acha que o Messi volta para o Barcelona? Ele segue o caminho do Cristiano Ronaldo e vai ganhar mais dinheiro ainda na Arábia ou a MLS? Pode ser uma opção para o argentino? Fala aí nos comentários. Quero saber qual é a sua opinião. Agora, falando em Cristiano Ronaldo, ao que tudo indica, o português estaria querendo antecipar a finalização do seu contrato com o Al Nasser da Arábia Saudita. Mesmo tendo um dos maiores contratos financeiros da história do futebol, parece que as coisas pela Arábia não estão indo como o jogador imaginou que seriam. Lembrando que ele tem contrato até 2025. O seu time acabou de ser eliminado da Copa do Rei, que é a Copa Nacional mais importante da Arábia Saudita, uma espécie de Copa do Brasil que a gente bem conhece por aqui. E no momento da gravação desse vídeo, o time dele está na segunda colocação da Saudi Pro League. Eu imagino que seja assim que fala, né? A primeira divisão do Campeonato Saudita de Futebol. Seria como o nosso Campeonato Brasileiro aqui, né? A primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E como qualquer equipe do mundo gostaria de contar com o futebol do português, com as franquias da MLS não seria diferente. Existe um rumor envolvendo o Beckham também de que quando os problemas do Cristiano começaram no Manchester, quando ele estava na Premier League, no Manchester United, o inglês tentou falar com o atacante para levar ele para o seu time na MLS, o Inter Miami. Isso ainda antes dele assinar com o Alnace, aquele contrato bilionário, né? Em reais bilionário. Mas, no final das contas, a gente sabe que o dinheiro das Arábias falou mais alto e a gente sabe também qual que foi a escolha do Ronaldo. A gente vê onde ele está jogando hoje. Agora, vamos acompanhar para ver qual será o futuro do português. Esse aqui é mais um. Deixa nos comentários também. Você acha que ele pode desembarcar na MLS? Você acha que é uma realidade? Você acha que ele gostaria de jogar na Major League Soccer? Você acha que ele volta para o Real Madrid, por exemplo? Ou vai para o Newcastle, que supostamente está com muito dinheiro, né? Foi ventilado também, foi falado em algumas matérias que ele poderia ir para o Newcastle. O Newcastle, para jogar a Champions League, contrataria o Cristiano Ronaldo. Ou, para finalizar, ele volta para a sua terra natal, joga pelo Sporting para encerrar sua carreira. Fala aí o que você acha, deixa nos comentários, tanto sobre o Messi quanto sobre o Cristiano Ronaldo. Você acha, por exemplo, que a Major League Soccer seria uma boa opção para os dois? Fala aí. Por hoje era isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse novo formato de vídeo. E não esquece de deixar seu like, é grátis, me ajuda demais. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nada. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo. E não esquece de deixar seu like, é grátis, me ajuda demais.